E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é Wesley Eu vou falar aqui hoje do Como comprar parcelado no Aliexpress Tá ensinando a vocês aí Que às vezes a gente quer comprar celular, né? Celular, iPhone, qualquer coisa Vou até deixar na descrição do vídeo aí os iPhone aí pra vocês que gostam de comprar iPhone É... Ensinando aqui como você parcelar no Aliexpress Vou ensinar aqui, vou botar na tela aí pra vocês verem Tô com o celular na mão aqui E aí quem não é inscrito no canal já vai se inscrevendo aí, galera Deixa o seu like e compartilha o vídeo, né, galera Pra aquelas pessoas que... Que querem, né? Aí tá aqui, galera, ó Tá vendo? Já tá no carrinho E tem celular aqui, né? Quem quiser... Quem quiser tá... Tá comprando É aqui, galera, ó Vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó Dois ternos aqui Vou adicionar o carrinho aqui Selecionar no carrinho Na verdade, já tá no carrinho, né? Vou só selecionar aqui Vou pagar os dois E comprar R$153,97 Apertei comprar, né? Bora aqui Aí, galera, tá aqui, ó Tá vendo desconto aqui Teve um desconto de R$4,00 Com ponto de desconto Vai vir aqui, ó Seleciona Pagamento Tem Visa Tem meu Visa Você vai selecionar Parte do boleto Vai botar boleto Pagar boleto Aqui, ó R$37 Pagar Aí, galera Aqui tem as informações De... É... Local Entendeu? Seu endereço Que aí você tem que botar, né? A IP é um... Sistema de pagamento Do AliExpress Paceria Aí, ó Vendo aqui Você vai copiar o código de barra, né? Depois Depois disso tudo Você vai copiar o código de barra Tem alguma informação Que eu vou botar aqui Minha informação aqui Pessoal, né? Você copia o código de barra Sai aqui E agora eu vou lhe falar do Aplicativo PicPay Muita gente já conhece, né? Aqui, ó PicPay Que eu vou estar deixando aí Um código aí na tela aí Pra vocês também usar Né? Vou deixar uns códigos na tela aí Pra você usar Na hora que você Baixar o aplicativo Ou Qualquer coisa Se você já tiver Você bota o código Você já sabe que vai ganhar 10 reais, né? Então você bota o código E ganha esses 10 reais Vou deixar o código aí Na descrição do vídeo E Vai mostrar na tela aí também E aí, galera Já aparece pra pagar no PicPay O boleto Botando aqui Terno O teu nome, né? E Vamos aqui Super simples Tá vendo? Já aparece aqui Dividir E, ó 150 Meu cartão já tá aqui cadastrado Entendeu? Até aqui, ó Dividir, ó 81 Aí eu boto aqui, ó 81 Vou botar de Deixa eu ver Aqui, galera Você pode dividir 2, 3, 4, 5V Até 12V Você pode dividir Sabe, né? Pode dividir quantas vezes você quiser Sabe que entra uma taxazinha Mas Ainda assim vale a pena, né? Eu vou dividir 3V só Pra você ver Quanto vai ficar E o PicPay Dá direto 10% de desconto Pagamento de boleto É Uber Dá 15% de desconto E, ó Tem uma taxa deles aqui Que é 2,99% Entendeu? Aí finaliza Botou a senha do aplicativo Já vai Finalizar Não vai tá mostrando pra você, né? Claro Mas aí já vai tá finalizando a compra E aí, galera O pagamento confirma No outro dia útil Já confirma Já É bem rápido Aí o boleto Já confirma E o O carinha já recebe O pagamento lá E tranquilo E aí Seu Seu pedido Vem rápido Aí, ó O boleto ficou aqui, ó Em 165 Eu dividi 3 vezes Paguei 5 reais A cada Parte dividida Então Vale muito a pena, galera Vale muito a pena Se você quiser aí Então, aí, ó É porque a Banggood E a Guia aberta divide Então A opção aí É pra vocês dividirem Quem quer comprar no AliExpress Que é um pouquinho mais barato, né? Só não tem a opção de dividir Tem que ter o dinheiro todo Mas aí Agora você arranja uma maneira Se tem uma maneira de dividir aí Você pode tá dividindo, galera Vou deixar aí na descrição do vídeo aí Algum link do AliExpress Se você quiser comprar, né? Iphone Eu vou deixar alguns links do Iphone aí Você dá uma olhada E se quiser usar esse método pra comprar Você usa e compra Quando esses ternos chegarem aqui Eu vou tá mostrando a vocês também, galera Como ele veio Qualidade Porque você tá vendo aqui que é barato, né? Mas aí Depois eu vou tá ensinando também Mostrando como comprar na Banggood Nessa semana aí Talvez eu lance esse vídeo aí Então, galera Vai aí Deixa seu like E ajuda bastante Esse like seu Dá essa força no canal aí, galera E compartilha esse vídeo aí Pra aquele seu amigo Que quer comprar no AliExpress Quer dividir, né? Não tem o dinheiro todo Você tem a opção de Botar dinheiro no PicPay E Pagar Com o dinheiro que tem no PicPay E o resto com o cartão Você tem várias opções Então tá aí Não divide só esse boleto, né? Todo tipo de boleto Praticamente divide No PicPay Então você Tem outras opções também Não só comprar no AliExpress Mas a Banggood É besta Se você quiser comprar Já divide lá mesmo Também é uma taxa filé Aí, galera Compartilha esse vídeo aí E Deus abençoe aí Por todos os inscritos E vai deixando seu like Maroto Sabe, né? Ajuda bastante o canal E valeu, galera Dá essa força aí Fui